Ah, maminha, estamos presos! Ai, meu Deus, a gente vai sair daqui! Esse morto, o Chainsaw Man, deixou a gente preso, como... Quer saber? Eu acho que sempre tem que pegar a moto e capotear eles. Ai, maminha, porque eles estão muito fedidos. Ah, mamãe! É, por favor, vamos lá! E por último, a gente vai fazer uma coisa bem legal com eles. Olha só, olha só, 3, 2, 1, pulei! Que amor, maminha! Acabamos com o monstro do vídeo-me! Olha só, quem disse que a gente não consegue se virar sem o papai, né? Sim, a gente é demais e... Peraí, olha quem está dormindo ali na frente, está vendo? Maminha, o King Kong, ele existe, veio diretamente do canal da Managimia. Da Managimia, e olha só! Nossa, eu não sabia que o King Kong era gigantesco assim! Nossa, verdade! Olha o tamanzão da cabeça deles! Eu acho que essa é a hora da investigação de Irmãos Aranhas. É, gostei dessa ideia, mas olha só, a gente não pode fazer muito barulho, porque se ele Ele vai comer a gente, ele vai comer a gente, vai virar refeição! Ele come, eu não quero ser comida de gorila nenhum! Ah, ele está mexendo! Você viu que ele mexeu? Ele vai assistir bem quietinho perto dele! Ah, caraca! Olha a orelha dele, maninha, tá vendo? Aham, pequenininha! Isso, eu achei que o orelhinho ia ser maior! Eu também, vamos chegar mais perto! A gente não pode atrapalhar o sono dele, vamos atalar a sua... Se o papai desse a gente fazendo isso, ele ia brigar com a gente, porque é muito perigoso, né? Com certeza o papai ia falar... Mas a gente é desse medo, caraca, ele é careco! Será que ele tem careco? Será que ele tem piolho? Acho que não, tem cabelo! Vai acabar... Ai, desculpa, maninha! Ai, desculpa, maninha! Ai, meu Deus do céu! Ai, que estranho! Que estranho, olha o tamanho do cabeção dele! Olha o dente! Meu Deus! Nunca que ele pode engolir a gente, olha ali! Bem aqui em cima, tá vendo? Não! Eu acho que eu vou acordar ele, a gente vai meter no pé! Ele está com a bomba e ele vai acordar! Olha só, olha só! Ah, quem é que eu vou acordar? Corre! Corre! Eu não tô vendo ele, cadê ele? Ele tá... Ele corretou, delitado! A bomba é muito baixinha, maninha! Maninha, ele sumiu pra mim! Ele sumiu pra mim, ele tá bem aqui! Eu acho que é melhor a gente ir pra casa, que não! Ele tá bem! Ele está indo atrás de uma cena, maninha! Ele vem correr! Vamos pra cima, maninha! Vamos! Maninha, estamos em casa! Agora o papai não pode te descobrir! Ainda bem que a gente não seguiu a gente, a gente estava lascado! É, a gente é um dos melhores irmãos, que a gente faz todo escondido e ninguém descobre! Olha, vamos entrar pela porta da frente que a gente não tem medo e o papai nem tá aqui! Ah, 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 ah! Mocinha! Mocinho! Vocês podem me dizer aonde vocês estavam? Fala, 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 fala! A gente estava chupando cervejinho porque dá muito calor! Calor! E aí? Aham! Calor! Hum, eu fiquei sabendo de um surto de King Kong! E eu não quero que vocês, por um acaso, não andaram perto do cocô do King Kong, né? Não, 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 papai! Não, jamais! Eu acho que esse cheiro é o seu pum, papai! É verdade! Olha, crianças! Se vocês estiverem perto do King Kong, ele odeia o papai aranha! Então, vocês não devem chegar perto dele! Ih, papai! Mas a gente nem chegou! Vamos pro quarto, né, maninha? Tchau, papai! Ah, tá bom, crianças! Maninha, quase que a gente descobre! Quase, quase! E olha só, a gente vai ter que acabar com esse King Kong! Por que ele não gosta do nosso papai, né? Isso me deu uma ideia! Era um bota do nosso papai, nós temos que salvar o papai, né? Sim, a gente tem que se vingar, sei lá, fazer alguma coisa contra esse King Kong! Isso é chão! A gente pode sair pelo banheiro sem o papai ver? E bola! Hum, é o filho do King Kong! Agora a gente pode pegar o helicóptero do papai e voltar novamente para o King Kong! Sim, e dar um helicóptero nele! E eu adoro ser a bebeira-aranha! Eu adoro ser a bebeira-aranha! Olha o helicóptero do papai, maninha, olha aí! Vamos! Tomara que não tenha rastreador! Maninha, não tô encontrando ele! Maninha, o helicóptero tá balançando! Calma aí, calma aí! Aqui eu tô no controle! Relaxa, maninha! Eu tô com medo! Olha ali, cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ele tá ali, em cima da torre! Meu Deus! Que serpucionário! Ele quer dominar a cidade, maninha! A gente não pode deixar! Onde é que eu vou deixar ele dominar o helicóptero? Que eu só tô dando a helic na cara dele! Vamos ver! Agora a gente precisa acabar de vez com ele! Sim, vamos exerlar! Isso é pra aprender a nunca mexer com a família! Faz assim, ó! Pula de parede! Mas olha o que eu vou fazer! Ah, não! Meu Deus, olha lá! Maminha, só tenho uma coisa a te falar! Não foi eu! Foi o Florel! Maminha, foi! A gente é irmão e a gente tem que tá junto nessa! Tá bom, a gente fala que foi! É um doente verde que pegou! Pula! Vamos ao Gong Kong! Maminha! Oi, Charly! Sim! Tá noitado de um ali! Agora é a hora que a gente vai acabar com ele! Sim, seu Gui! Mas peraí, ele tá caído! Eu acho que ele foi derrotado! O que que mais nós... O que que mais nós... A gente acabou com ele! Isso! Eu sou King Kong e adoro tocar uma música Esses pirralhos vão ficar presos e nunca mais vão se safar A gente devia ter ouvido nosso papai Shhh, ouvido o que em crianças? Eu? Olha pra trás Papai, papai você veio salvar a gente, papai Papai, 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 papai Desculpa, nós não deveríamos ter... Desfazido as coisas sem você saber É, crianças, olha só, vocês não deveriam ter feito coisas escondidas do seu pai Agora eu vou ter que safar vocês daqui e acabar com o King Kong que toca a música Sim, papai, vai, acaba com ele que eu não aguento mais isso Eu vou mandar ele pro lugar que ele veio A selva, com a minha mega arma Manda pra selva Quer ver? Manda pra selva ele, papai Arma de mandar pra selva 3, 2, 1, vai pra selva, King Kong Yeah, foi E agora, como é que a gente vai sair dessa jala? Ai, papai, como é que a gente vai sair? Olha, crianças, bem que vocês acabaram desobedecendo o pai de vocês, né? É Papai, por favor, não É Não, papai, por favor, eu te paro Olha, como papai tem bom coração, papai vai usar o teleporte psíquico pra atirar a jaula Pronto, agora é só pular Ah, papai, vamos embora, criança Vamos, papai, vamos comer lanche Yeah Opa, 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 opa